É pessoal, aqui a gente começa mais uma aventura da Timar e Leões da Ferra, de novo pela trilha da Mulher de Pedra. É um visual simplesmente inacreditável, vou mostrar pra vocês, que lugar inacreditavelmente bonito, isso aqui é Vargem Grande, já chegando na divisa de Cachoeiro e Macapurra, é uma natureza espetacular, a gente já esteve aqui uma vez e vai tentar de novo chegar no cume da Mulher de Pedra, se não conseguir, não tem problema não. Olha ai gente, só em vir nesse lugar aqui já vale a pena. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Tá aqui o Iago e o Evandro de novo comigo, pra fazer esse trabalho da Timar. mostrar pra vocês os contos turísticos de Terezão. É isso ai pessoal, o caminho tá difícil, o pessoal tá subindo aqui ó. aqui é a trilha que vai dar na Mulher de Pedra lá. é um dos caminhos que tem, tá, se Deus quiser a gente vai chegar lá, não é fácil, a gente tá sem guia de novo, mas vamos tentar chegar lá. que lugar espetacular. Olha lá pra cima, olha que loucura, é muito impressionante cara, é um prato ó, o caminho da Mulher de Pedra em Terezópolis, estado do Rio de Janeiro, bairro de Barra de Terezópolis. Aí pessoal, chegamos num lugar aqui que dá pra ver ó, bastante lugares da cidade de Terezópolis que dá pra ver ó, só lá no fundo ó. Tá vendo lá? Então vem alto já. E aí filho, tá de piso? Tá bravo? Tá não. Aí pessoal, chegamos num lugar agora, com quase dois mil metros de altura, era Mulher de Pedra em Vargas Grande, foi o máximo que a gente conseguiu chegar. pra mostrar pra vocês onde a gente tá. Olha só. Olha a cultura disso aqui. Tá vendo em? Festival de Bromelha. Uma loucura. Aqui é o fim da, da expedição da Timar e do Leões da Serra. Uma cabeça da Mulher de Pedra. É ali que ela tá ó, pertinho. Ainda é fácil chegar lá não, aliás. Vai ser complicado. Tem que ter bastante cuidado pra chegar aqui ó. Aí pra cima só escalando. Aqui o ar é raro efeito, a gente não consegue respirar direito de tão alto que aqui. Né Vandre? É muito alto. É ruim de respirar aqui ou não? Pra chegar aqui já é difícil, imagina respirar depois que chega em cima, cansado. Pode ser feio galera. Pode ser alto. É muito alto cara. Foi muito difícil. Uma subida aqui rapaz. É perigoso. O cara falou que tem uma onça aqui que tá matando até filhote de jumento. Jumento, jumento. Jesus, parece até que é mentira galera. É mole ou bota açúcar. Ele mora aí né? Ele mora aí né? Ele mora aí né? Ele mora aí né? Ah ele mora aí né? Pegou os bisteiros na cocheira né? Jesus, tá vendo galera? Olha a boca escura que nós estamos aí ó. Vamos sair de quase dois metros. Meu Deus do céu ó. Araponga. Tá vendo? Tá escutando araponga? É difícil achar uma araponga aí no Terezoto ó. Daqui a pouco ela vai berrar ó. É galera, mas é uma aventura e tanto. É uma aventura e tanto cara. Aqui, tá nem pensando em pisar ó. Ah não pode não. Esse aí tá muito perigoso. Tá muito perigoso. Tá muito perigoso. Agora a gente vai ter mais não. A gente vai colocar aqui o ferimento. Tá muito bom. Já chegamos até a quase dois mil metros de altura. Tá muito perigoso. Olha a araponga berrando aí no fundo ó. É uma aventura espetacular nesse bairro fantástico chamado Bairro Grande. Terezópolis, Estado do Rio de Janeiro. Valeu galera. Aqui é Atimave Leões da Serra. Chegou muito alto. Muito alto mesmo. Assim acaba o filme da Atimave sobre o bairro Vargem Grande. Um lugar simplesmente espetacular em Terezópolis. Valeu galera. Tchau. 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 Tchau.